Olá, você que acompanha as nossas redes sociais, nós estamos aqui em frente à 8ª Subdivisão Policial, onde na tarde de ontem, policiais aqui da 8ª Subdivisão Policial, juntamente com policiais do DENAC de Maringá, realizaram uma mega operação para tentarem capturar um foragido da justiça. Como vocês podem ver nas imagens, esse foragido, ele tinha o mandado em seu desfavor de prisão preventiva por tráfico, Associação para o Tráfico e Lavagem de Dinheiro. No endereço onde foi realizada a operação, ele acabou jogando carro contra os policiais, atingiu inclusive uma viatura da Polícia Civil e conseguiu fugir. Com ele, os policiais lá no local, na verdade, os policiais conseguiram então apreender 8 mil reais, documentos falsos, contabilidade do tráfico, esse veículo Corolla e também um celular. A nossa equipe ouviu o delegado-chefe do DENAC da cidade de Maringá, que traz mais informações. O policiais do DENAC, a gente estava investigando um indivíduo há alguns anos, já que ele seria o chefe de uma associação criminosa da cidade de Maringá, já fizemos uma operação em cima dele, ele já, inclusive, está condenado por tráfico, associação a tráfico, não conseguimos prender-se nessa primeira operação, continuamos as investigações, identificamos que esse suspeito aí, tudo indica que está ali, o Corolla continuou coordenando uma rede de tráfico de drogas, então prendemos ele novamente com a participação dos choques, foi feita uma nova ação contra ele, com o choque, nós prendemos um veículo no ano passado, 300 veículos de crack, dinheiro, esse direito foi indiciado por lavagem de dinheiro, tráfico de drogas, uma segunda ação penal já, decorrente de investigação do DENAC, então a gente continua o trabalho, né, para prender esse indivíduo aí mesmo, diante já de duas operações em cima dele, já comprovada a autoria, continuamos aí, descobrimos que ele estaria residindo aqui, que ele estava residindo na cidade de Maringá do Napaí, solicitamos o apoio de policiais da 8ª subdivisão, e do programa vigia, os policiais que estavam lá também, do grupo de operações com cães, hoje nos posicionamos no dia desse provável desse indivíduo aí, com as equipes ali, com as possibilidades de visualizar o palco, aguardamos por algum momento até a saída dele, na sequência, ele tentou sair, foi posicionado uma viatura na frente do veículo dele, ele jogou o carro dele contra os policiais, sendo necessário que tome os disparos contra o veículo ali, para cessar essa tentativa de homicídio contra os policiais, inclusive o carro dele colidiu contra a viatura da Polícia Civil, na sequência outra perseguição, esse indivíduo percorreu a cidade cruzando o sinal vermelho, semáforo, preferenciais, botando várias pessoas em risco, acabou abandonando o veículo ali no Lava Jato da cidade, conseguiu perder fuga, a gente pediu um mandado de busca, viu um mandado de busca também para cumprir, na residência ali, onde foi cumprido, onde ele estava, essa residência que a gente achou, lá foi encontrado acho que 8 mil reais em dinheiro, documento falso que ele estava usando, utilizando documento não, documento falso, anotação de tráfico de drogas, e o veículo Corolla que ele estava utilizando, então aí um trabalho não é que parceria com a 8ª Subvisão de Paravaí, e o programa policial e grupo de operações com cães, infelizmente o Líder conseguiu fugir, mas a gente conseguiu aprender dinheiro, mais materialidade para o tráfico, que vão subsidiar nossas investigações, esquecer também que eu vi a participação do Centro de Integrado de Operações de Fronteiras, do Ministério da Justiça, que nos auxiliou também na localização desse indivíduo. Bom, são as palavras do delegado Roque, delegado do DENAC da cidade de Maringá, lembrando que esse indivíduo já é conhecido no meio policial, ele tem várias passagens por tráfico de drogas, associação ao tráfico de drogas, inclusive lavagem de dinheiro, e a polícia segue tentando encontrar esse indivíduo aqui na região noroeste do estado. E mais informações, claro, a gente está acompanhando esse caso, e vamos trazer para você com exclusividade, aqui no 019 News e também no Paranavaí em Destaque. Com imagens de Adriano Rodrigues, repórter Rodrigo Lucas, para o Paranavaí em Destaque.